Pois bem, hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro, o ano é 2020, e não poderia deixar de ser 2020. Boa noite, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, nessa noite, agora nove horas da noite, você está nos assistindo na Vale TV, no Facebook, no YouTube, em todas as plataformas possíveis em que nós estamos, porque somos multiplataformas e também somos multiperspectivas, e essa é a abordagem do Estação Hamburgo desta noite, perspectivas. Nesses quatro quadradinhos, tirando eu três, nós temos três áreas, três setores da economia que estão sofrendo demais com essa pandemia e com os problemas, com todos os percalços que vieram em meio a esse caminho. De um lado, a Vanessa Reis, das escolas, da União das Escolas Infantis Privadas, aqui de Novo Hamburgo. De outro, a Ariadne Decker, grande artista aqui da nossa região, representando a cultura. E, para mim, aqui embaixo, o Serafim Souza, um cara espetacular e que sabe muito da área de eventos. Então, é para eles que eu quero dar um boa noite, começando pela Ariadne hoje. Ariadne, eu não tive a oportunidade de gravar nenhum Estação Hamburgo com vocês ainda, com esse senhor e essas senhoras, e agora eu tenho a oportunidade de gravar um programa com vocês. Então, representando a cultura, a perspectiva cultural no Estação Hamburgo desta quarta-feira. Ariadne Decker, boa noite. Boa noite, Dudu. É um prazer, é verdade, é o primeiro programa que tu me convidas para participar. E é um prazer estar aqui, conversar contigo, te admiro bastante. E é muito importante falarmos sobre isso nesse momento. E em todos os momentos, né? Falar sobre cultura em todos os momentos, porque a ideia de que a cultura não é essencial parte de uma minoria, parte de administradores que querem desculpar a falta de investimento na área. Porque, se for ver, a cultura é uma prevenção contra muitos males, ela é uma prevenção pela... Ela é, na verdade, é um investimento na alegria das pessoas. É um investimento na saúde mental. É um investimento... Quando tu investe em cultura, tu estás permitindo que as pessoas trabalhem o amor próprio, a segurança, a autoestima, que elas... Que elas criem saúde mental para poder encarar todas as outras coisas da vida. O que seria da nossa vida sem música, sem teatro, sem televisão, sem dança, sem arte, sem desenho, sem estampa nas roupas? O que seria da nossa vida sem o colorido que a cultura nos proporciona, né? E cultura de um modo bem amplo. Se a gente ampliar mais ainda, a gente vai... Porque a cultura, o que ela é? Ela é... São todas as características de uma determinada civilização. Aí entra todos os hábitos alimentares, entra todos os perfumes, aí entra todo o restante, que também são feitos para colorir a nossa vida e para nos dar satisfação e prazer. Então, considerar que a cultura não é essencial, não é produto de primeira necessidade, e que ela não está, não é colocada em primeiro plano, a educação e a cultura deveriam ser tratadas assim como se fossem as joias da administração. E, na verdade, elas não são, elas estão colocadas em segundo plano porque as pessoas preferem tratar o depois, preferem tratar a consequência da falta disso, ao invés de tratar a origem, ao invés de se antecipar e dar saúde mental para as pessoas para que elas tenham uma boa vida e para que elas tenham saúde também e tenham segurança e tenham todo o resto da decorrência disso. Então, assim, precisamos falar, sim, sempre muito sobre cultura. Com certeza. É como nós falamos, né? Certas pessoas tratam as áreas que aqui estão de uma forma muito superficial, mas não pensam no todo que essas áreas representam. Por exemplo, no ensino privado infantil, a gente não tem só essas três palavras, ensino privado infantil. Temos as tias da limpeza, temos os tios do lanche, temos os professores, temos os funcionários, temos os tios das vans, temos os professores de inglês, de capoeira, de todas as áreas que estão dentro dessas escolas, né, Vanessa Reis? E daí a gente tem esse complicador aí em frente. Vocês não podem trabalhar da forma que vocês queriam. Boa noite. Vou voltar a dizer, eu me lembro a primeira vez que eu ouvi falar do Dudu aqui em Novo Hamburgo, né? Me disseram que tinha um garoto que comentava notícias. Eu sempre gostei muito, né, de estar informada e me surpreendo por ver, assim, a tua profundidade naquilo que tu aborda, né? Um menino tão jovem com um interesse tão amplo. É uma honra estar aqui também com a Ariadne. Eu já conheço o trabalho dela já há bastante tempo. E o Serafim, agora, infelizmente, a pandemia nos aproximou, né? Mas temos refletido juntos aí para algo novo, para algo que nos valorize nesse tempo de pandemia. Eu realmente, assim, como a Ariadne falou, eu lamento muito que educação, cultura, o próprio lazer tenha um lugar tão pequeno, tão, assim, simplório na mente de quem pensa, na mente de quem tem a caneta, na mente de quem pode decidir algo. Isso é lamentável. Eu, sinceramente, posso ser bem franca aqui em dizer, eu fiquei muito chocada com essa realidade que a pandemia deixou mais clara ainda, de ver que nós não temos, assim, o valor que educação, que cultura. É uma fala muito bonita numa campanha política, mas, de verdade, ela fica lá, a educação fica lá em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Quando se começou a falar de pandemia e das consequências dela, ninguém lembrou que existiam escolas privadas de educação infantil que seriam afetadas da forma que estão sendo afetadas. E, mesmo hoje, quando a gente bate muitas portas, quando a gente é atendida por muitas pessoas, ainda assim, a gente vê que não existe um valor. Que, quando a gente fala de escola, tudo isso que tu falou é amplo, é profundo, são pessoas, são vidas, mas a gente tem crianças que contam com esse espaço, que se sentem bem lá, são sonhos de gerações, né? A gente viu agora, em Novo Hamburgo já fecharam quatro escolas, em Porto Alegre virou notícia uma escola conhecidíssima, antiguíssima, fechou. Então, isso não é um estabelecimento comercial fechando, é uma história, é um sonho, é uma construção. Pessoas foram formadas lá, cidadãos foram formados lá e hoje não se tem esse valor, infelizmente. Isso é muito complicado, né, Vanessa? Não se pensar nesse todo. A gente tem aqui em Novo Hamburgo muitas escolas tradicionais. Vou pegar um exemplo aqui, lá na ginástica, a Pingo de Gente, né? Quantos anos atuando, né? Quantos anos a gente não sabe o que vai ser do futuro delas, como a gente também não sabe qual vai ser o futuro da área dos eventos. qual vai ser o futuro que essa área tão querida, por favor, aqui, quem não gosta de um casamento, quem não gosta de uma festa, quem não gosta de dançar na pista de dança, quem não gosta até, quando a gente vai num casamento, por exemplo, né? As comidas, os alimentos que tem, todo mundo falando, né? As lembrancinhas, a mesa de doces, gente, a quanta coisa como nessas duas áreas que eu já dei. Boa noite. Então, Serafim Souza, boa noite e vamos falar também de eventos no Estação Hamburgo. Boa noite, Dudu. É um prazer estar contigo aqui, né? Eu praticamente comecei a ouvir o teu nome, né? Nessa comissão aí de casas de festas, né? Até então, na pandemia, né? Nós, casas de festas aqui, cada um olhava para o seu umbigo, né? Não sabia o que o vizinho estava fazendo, o que o outro estava fazendo, né? Hoje existe uma união muito grande, né? Por causa dessa calamidade pública que está aí, né? Agora, o que seríamos de nós sem a cultura e sem a escolinha? Não seríamos nada. Nós somos uma sequência de tudo isso aí, né? Como falou ali da cultura, né? Nós somos a saúde mental, né? Psicológica, né? Que a gente praticamente pratica isso aí nas festas, né? É uma desopilação, né? É aquele convívio, aquele abraço, né? É aquele olhar, olho no olho, né? É a comida gostosa, né? É uma cadeia de gentes nesse ritual de festas, né? Que fazem parte desse mundo aí do entretenimento, né? Então, hoje, nós, com essa situação aí da calamidade, como todos os segmentos, ninguém estava preparado para isso aí. É uma nova realidade, né? Nos tiraram o chão, né? E nós estamos tentando buscar isso aí de novo. Não está fácil. Nós sabemos que existe uma crise muito grande aí, mas também sabemos que nós realmente estamos nessa crise e estamos em dificuldades, né? Hoje, o nosso setor, ele é visto como não essencial, não essencial. O nosso setor, hoje, ele está praticamente em dificuldade, assim, de desaparecimento de muitos colegas nessa profissão e nesse setor, porque nós não conseguimos, de forma nenhuma, nenhuma ajuda de subsídios, de qualquer outra forma, porque a palavra hoje que assusta é festa. Festa assusta hoje, porque festa, todo mundo acha que é aglomeração, é criança correndo, é criança aqui, é criança lá, mesma coisa que as escolinhas, né? Mas esquecem também o que a gente está vendo por aí. Nós, hoje, estamos preparados, né? Para fazer uma festa ou um evento com segurança, né? O que nós precisamos realmente é uma oportunidade de retornar à nossa vida anterior que a gente tinha, né? E, à medida que a gente vai retornando, né? A gente vai adequando os protocolos de segurança, né? De acordo com o tempo, mas é preciso colocar isso em prática, né? A medida que a gente coloca isso em prática, os protocolos vão se ajustando e a gente consegue, de uma forma ou de outra, aumentar a nossa flexibilização, né? Essa oportunidade que nós estamos querendo, estamos buscando, mas está muito difícil mesmo. Existem outros segmentos conseguindo realmente as aberturas, conseguindo fazer os seus eventos, né? Mas as casas de festas, praticamente, a gente vê nos discursos e nas falas que tem aí do poder público, estamos realmente esquecidos. Estamos enfrentando dificuldade para realmente retornar. É, e... Tu falou uma palavra aqui, é uma palavra que a gente... Eu sempre digo, né? Que nessa pandemia, pandemia é uma das palavras, a gente aprendeu a usar algumas palavras, né? Nossa vida passada, podemos dizer passada, né? O que já foi, sempre foi de muito correrio, sempre foi de muito movimentada, né? Nossas cidades, nossas comunidades nunca parando e agora a gente parou e fala em retomada, né? A prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Dauti, em uma live nessa semana, ela disse o seguinte, que nós podemos retomar, mas com todos os cuidados. Mas, como vocês disseram aqui, parece que alguns setores não podem retomar com todos os cuidados. E a Ariadne, por exemplo, ela sempre foi de receber muitas pessoas, né? No seu ateliê, aquele ateliê é maravilhoso na General Doutro Filho. Qual foi a ajuda, Ariadne, que o poder público ofereceu à área cultural, sabemos da lei Aldir Blanc, nesse momento, para que a cultura também não falisse, não ruísse, podemos dizer, e que os artistas e todo o meio envolvido não acabasse indo a ruínas? Bom, assim, Dudu, a Secretaria de Cultura de Novo Hamburgo, ela tomou a iniciativa logo no início da pandemia de cadastrar, de começar um cadastramento de artistas que estivessem em situação de muita necessidade. Então, assim, foi a primeira atitude da secretaria, foi fazer um levantamento para ver quem solicitava ou quem precisava de cestas básicas, por exemplo, tá? Foi a primeira iniciativa da secretaria. Logo depois, eles abriram um edital para um festival de conteúdos digitais. Foram 60, são 60 projetos que foram aprovados no valor de 1.200 reais, são duas parcelas de 600 reais para a edição, para a publicação de conteúdos digitais na internet, né, claro, de artistas daqui. Isso com o valor que tinha disponível no Fundo Municipal de Cultura. Então, assim, isso está acontecendo, está acontecendo em Novo Hamburgo, um festival de conteúdos digitais. A prefeitura, infelizmente, não pode mais divulgar, porque agora está em período eleitoral, né? Então, demorou toda a parte burocrática para acontecer e agora não pode divulgar o resultado, porque está em período eleitoral. Mas eu estou providenciando, estou fazendo um levantamento de todos os conteúdos digitais que têm sido publicados no Novo Hamburgo para poder publicar na minha página. Eu vou publicar ali uma lista de conteúdos. Tem gente de música, de dança, de teatro, de circo, de produção cultural, tem lives de artistas, tem... Eu dando aula de desenho, eu publiquei já duas aulas de desenhos para pessoas que não sabem desenhar na internet, para elas se divertirem um pouco, criando personagens, criando o rosto, criando o corpo. E agora, nesse sábado, eu vou publicar uma desenhando gatinhos, na outra semana desenhando cachorros, para que as crianças, as pessoas possam se divertir e aprender como se faz desenho. Então, assim, no meu caso, eu sou um artista com quatro vídeos. O Maurício Hilgertson é um artista, um projeto, com oito vídeos sobre pintura. Então, assim, é um festival com uma quantidade, no mínimo, o quem fez menos, fez dois vídeos. Então, esses 60 artistas são, no mínimo, 120 publicações. É um festival grande sobre a cultura de Novo Hamburgo. Isso é um... O valor do festival é um valor baixo, mas foi o que a Secretaria de Cultura tinha no momento para fazer, o que o Fundo Municipal de Cultura tinha disponível para poder fazer. A lei Aldir Blanc, ela é bem mais ampla, ela foi uma vitória conseguida, vai auxiliar bastante, se Deus quiser, se ela se concretizar, se ela realizar, acontecer mesmo, vai ser uma ajuda muito importante para os espaços. Na parte de auxílio emergencial para os artistas, ela não tem novidade nenhuma, porque quem já teve... As regras são as mesmas do auxílio emergencial do governo, do normal, pelo CPF, é a mesma, é o mesmo auxílio, são as mesmas regras, e então quem já obteve, não tem direito a obter mais, não pode ter duplicidade, então esse não vai ter uma grande repercussão, o primeiro inciso da lei. Mas os outros dois, que são ajuda para os espaços culturais e o artigo terceiro, que é para a realização de editais com um valor mais alto e para a realização de conteúdos digitais e não digitais para execução no próximo ano, isso vai ser bem importante para toda a área cultural da cidade. Só que, assim, tudo que... O interessante é que é emergencial o nome, é emergencial o nome, mas demora muito, e a emergência é emergência, a emergência não é uma coisa... Não é uma coisa que tu vai prever para o mês que vem ou para outro mês, não, a emergência é hoje. Tem também... Na internet tem uma porção de editais, teve também o da Fevale, a Fevale, juntamente com a Secretaria de Cultura do Estado, criou o FAC Digital, também é um outro edital para conteúdos, publicação de conteúdos digitais. Eu também vou dar aula de desenho nesse conteúdo, vou ensinar artesãos e pessoas que usem desenhos de flores a desenhar flores, rosas, orquídeas, para que elas possam melhorar o seu trabalho ou até se divertir pintando, aproveitar o tempo de isolamento social em casa para poder aprender a fazer alguma coisa que elas gostem. Então, assim, existem uma porção de iniciativas que não substituem de forma nenhuma o nosso funcionamento normal. Como tu disseste, eu recebia bastante gente aqui, eu tinha venda de quadros, as galerias tinham venda de quadros, e isso tudo, a minha estrutura é grande aqui para poder manter. E está difícil, está complicado. Assim, os alunos que eram a garantia de eu ter um faturamento para poder manter o espaço, eles reduziram muito, na verdade, fiquei dois meses praticamente sem aluno nenhum, porque foi a paralisação total, né? E depois comecei dando aula particular. As salas aqui, elas têm 5 metros por 5, e eu tenho uma... Estou atendendo um, dois alunos por sala no mesmo horário, não mais do que isso, com máscara, com tudo que é, tudo individualizado, tudo cuidado para não ter nenhuma possibilidade de contágio, mas isso, de uma certa forma, melhora psicologicamente o fato. Eu voltei a dar aula, então muda, melhora psicologicamente, mas não resolve o lado financeiro de maneira nenhuma. Então, assim, a situação... E a minha situação ainda é privilegiada, porque eu posso fazer isso, dar aula para uma, duas pessoas, eu posso ainda fazer isso, eu tenho um espaço grande, eu tenho três salas que eu posso dividir alunos aqui no ateliê. Não tem aluno suficiente para ocupar tudo isso, né? Mas a gente vai fazendo, estamos fazendo aos poucos, estamos acreditando. E o pior ainda está por vir, viu, Dudu, para a área cultural, assim, o pior ainda está por vir, porque chega dezembro, janeiro e fevereiro é a baixa sempre da área cultural, janeiro e fevereiro fecha, fecha teatro, fecha escola, fecha escola, fecha galeria de arte, não tem exposições, não acontece nada. Então, assim, não temos um horizonte muito bom pela frente. É, e por exemplo, me permitam aqui, eu quero perguntar isso para a Vanessa já, que é a questão proposta pelas escolas de ensino infantil aqui de Novo Hamburgo privadas, né? Elas fizeram, a união, né, a união das escolas, União das Escolas Privadas de Educação Infantil, né? Me corrija se eu estou errado. Fizeram vários protocolos, apresentaram lá no início da pandemia um, apresentaram o outro, fizeram pedido de auxílio aqui a Andrea Reiner, desabafa, né, diretora da Escola Duda Dele, famosíssima aqui também em Novo Hamburgo. Ela diz que pedimos uma previsão de data para que nos organizássemos e caso não pudéssemos voltar, pedimos um auxílio financeiro a exemplo de outros municípios vizinhos, como o Campo Bom, que deu para as vanas. Infelizmente, a prefeitura fez um cálculo inconveniente que nas costas, e que nas contas, perdão, o valor seria de R$ 44,00 por estabelecimento. O MEC vai pagar R$ 44,00 no salário? Olha, gente, por favor. R$ 44,00 não dá para pagar nem o almoço para uma criança. E olhe lá, e olhe lá, e olhe lá, é brincadeira, brincadeira, oferece, então não oferece nada, ou isso aqui é... Isso é a própria tragédia. Isso é a própria tragédia. A gente ri, mas é que a proximidade entre a comédia e a tragédia é só um ponto de vista, né? Então, assim, é... É, realmente, isso aí. Isso aí. Essa é a realidade, né? A gente ouviu, desculpe aí, Valença, a gente ouviu nas reuniões que a gente teve, nas audiências que a gente teve, desse valor, que a gente até ficou olhando um para o outro e não entendeu essa situação de R$ 40 e poucos. Isso foi maior. Exatamente. Outra situação que, quando nós chegamos lá, no discurso dele, a gente faz parte de 23 mil CNPJs em Novo Hamburgo. Ficamos olhando um para o outro mas vem cá, onde é que nós estamos nesses 23 mil CNPJs aí em Novo Hamburgo? E assim vai, né? São coisas assim que sem nexo, né? E, às vezes, a esperança, aquela esperança que tu leva, né? Tu sai completamente decepcionado, né? Decepcionado, desamparado. Isso é muito triste. Vanessa, a palavra é tua, Desculpa eu tomar a tua palavra. A paz. Agora vocês me ouvem. Vanessa, me permita só a pergunta exatamente original que eu queria fazer, que tu explicasse esses protocolos e se pudesse explicar essa proposta da Prefeitura e do Poder Público que eu também não entendi. Eu gostaria da tua explicação. Vocês me ouvem bem? Muito bem. Tá. Então, foi, desde que fecharam as escolas, nós saímos com a previsão de 15 dias de isolamento, né? Então, nos preparamos para isso. Quando a gente viu que isso se estenderia, começamos a nos reunir. Então, de fato, antes éramos apenas proprietárias de cada uma da sua escola, hoje somos um grupo mais coeso. Na primeira reunião que nós tivemos, nós já levamos responsáveis técnicas da escola e ali mesmo nós já elaboramos alguns protocolos. Então, ela trouxe, ela já vinha estudando com base naquilo que já havia sido enviado do governo do estado, vigilância sanitária. Então, nós já elaboramos um esboço de protocolo de retomada com uma diversidade enorme de cuidados. Então, aqueles que já são padrão numa escola, né? A gente já tem uma série de cuidados sanitários, uma escola de educação infantil e acrescentamos questão de distanciamento, a higienização das salas, o distanciamento entre os alunos, a questão da entrada na escola. Então, levamos um esboço já na primeira reunião que foi em maio. Nós tivemos uma reunião com a prefeita e a procuradora do município. Apresentamos, então, uma proposta, um pedido de autorização para voltarmos a atender nossos alunos de acordo com os protocolos que nós levamos, né? E outros que nos fossem solicitados. E uma segunda bandeira já naquele dia, Dudu, solicitando, então, um apoio financeiro. Nós levamos exemplos de municípios da região. Então, que, sim, ajudaram, apoiaram. Agora, não todos os CNPJs do município, mas aqueles que estavam impedidos de exercer suas atividades. Como a Ariadne falou, a cultura está impedida de exercer sua atividade, enfim, não tem como. Hoje não tem como fazer um teatro, um espetáculo, não tem como levar uma pessoa para a sala de cinema. Então, a esses que estariam impossibilitados, nós solicitamos um apoio. Não foi apenas para as escolas de educação infantil. Eu quero deixar isso bem claro. desde o começo, pisamos ali e pedimos um olhar para todos aqueles que estavam impedidos de trabalhar. Não tivemos ainda retorno, né, dessa reunião, mesmo insistindo. Fomos chamadas para uma segunda reunião. Nessa segunda reunião, então, foi... Ela aconteceu antes de começarmos com a bandeira vermelha. E nessa reunião, a prefeita Fátima, então, se colocou favorável à abertura das escolas no dia 1º de julho, independente da proposta do Estado. Isso foi uma reunião comigo, mas outras cinco proprietárias de escolas, cinco representantes. Por conta dessa reunião, nós elaboramos um novo protocolo, aí com mais responsáveis técnicas, nos reunimos diversas vezes e protocolamos lá na prefeitura, mesmo antes do município elaborar o seu COE, o COE municipal, que é quem avalia o protocolo. Nós já entregamos lá o nosso plano de contingência. Infelizmente, depois dessa reunião, nós tivemos, então, o mar vermelho, que se fechou, tivemos uma sequência de bandeiras vermelhas e, por mais que nós tivéssemos feito todo o protocolo, todo o plano de contingência, não foi possível a gente retornar. Há pouco tempo, agora, fomos chamadas, então, na ESMED e nos foi solicitado novamente elaborar, então, um plano individual por escolas. Mais uma vez, nos debruçamos um plano de contingência individual e entregamos ao COE municipal. E ali, claro, a gente entende que é uma questão, né, primeira vez, ninguém estava preparado, mas a gente teve diretoras que receberam ok recebido, outras que receberam o retorno com as mesmas adequações duas vezes, outras que não receberam nada, então, está muito complicado, daí o governador dá uma data, os municípios não querem, os pais ficam alarmados, então, hoje, vou dizer assim, falando do dia de hoje, 2 de setembro, está um dia, assim, meio que de luto para as professoras, as diretoras, as proprietárias das escolas de educação infantil, porque, mais uma vez, nós nos vimos, assim, desamparadas, sem previsão, sem ter o que dizer aos nossos pais, endividadas, sem nenhum tipo de apoio, ontem, quando tu estavas falando com a prefeita ali ao vivo, eu enviei uma pergunta, tu leste ela, perguntando, então, se a prefeita teria algum plano, né, a Ariadne citou ali a cultura mobilizada lá desde o começo, né, infelizmente, na área da educação não foi igual, né, não é nem perto disso, então, eu enviei a pergunta, né, o que o município, então, tinha de proposta para atender essas escolas, porque se vocês forem ver, se mil alunos da rede privada migrarem para a rede pública, isso é um custo altíssimo, a rede pública nem oferece hoje mais retorno integral, então, são famílias desamparadas, gente, isso é muito sério, e um custo altíssimo para o município, quando eu enviei a pergunta e tu leste, a prefeita, então, citou que era um problema geral, né, não foi, assim, fugiu um pouco da... É, fugiu, então, da responsabilidade de criar algo que contemplasse a educação infantil, e, inclusive, Ariadne, me citou a lei Aldir Blanc, aí, eu fui lá pesquisar se a gente se encaixava em alguma coisa, né, e desculpa, assim, com todo respeito, né, hoje mesmo tem uma live da minha escola com uma palhacinha, né, que a minha coordenadora, ela também é atriz, mas a única coisa que eu achei para a gente se encaixar foi palhaça, sabia, Ariadne? Porque até então, até então, é muito digno, muito digno o trabalho dos palhaços, muito digno o trabalho dos palhaços, não é o caso, mas o trabalho dos palhaços digníssimo, nos fazem rir, né, nos divertem, então, assim, não é o caso, mas... Não, mas a brincadeira, fica muito cabível, entende? Porque eu, como eu te falei, né, como eu disse antes, hoje mesmo eu tenho essa reunião com os meus alunos e a nossa coordenadora tem esse personagem dela, né, que é uma palhacinha, que é a bolinha, e ela vai então fazer a nossa live, então não é um demérito, pelo contrário, mas a gente não conseguiu se achar na lei, Aldir Blanc, que foi a resposta da nossa prefeita, e aí nós vamos fazer o quê? Para onde nós vamos? Se a gente vai escolher fechar uma escola, escolher fechar um sonho, vamos fechar falidas, mandando as nossas funcionárias embora sem direitos? Isso é uma tristeza, gente, isso é um absurdo, então é descabido, é assim, é inimaginável, é algo que eu, de jeito nenhum, eu quero que aconteça, sabe, comigo ou com qualquer outra colega. É, é, são fatos e fatos, né, fatos e fatos. já na área dos eventos, Ariadne e Vanessa, e senhores que nos assistem, também foi posto, né, proposto, e posto um protocolo ao poder público, né, já foi dito que a área dos eventos não pode retornar por tal, tal motivo, por tal, tal questão, por tal, tal ponto, mas também, né, Serafim, por exemplo, a gente tem aí os drives, shows, drive-in shows, e vários vídeos, eu não tenho problema nenhum de dizer isso aqui, vários vídeos, o próprio drive-in aqui na FENAC, mostravam pessoas saindo do carro e indo, tá, oi, indo, opa, quer uma cervejinha? Pega aqui a cervejinha. Também não sei qual é a efetividade desses drive-ins, desses shows, drive-ins, pra um distanciamento. É um entretenimento, é válido, mas não sei qual é a efetividade deles. E daí, quem sofre são aqueles, que há anos conhecem a área e que há anos trabalham com essa área e que tem total vontade de se readaptar, que é o caso aí da união, né, desses vários promoters, não sei como é que se fala hoje o nome exato, acho que deu até uma mudada nesses nomes. Então, Serafim, o que vocês propuseram à prefeitura pra ter esse retorno aí nessas próximas semanas? É, nós encaminhamos um protocolo de seguranças, ainda não tivemos o retorno desse protocolo, né, e diferente da escolinha ali, vocês tiveram até mais sorte que nós, né, vocês tiveram audiência com a prefeita, né, nós não conseguimos, né, inclusive conversar com a prefeita, mas fomos muito bem atendidos pela equipe dela lá, o doutor, eu acho que é o doutor Bertolini, né, que nos recepcionou lá e realmente colocou a situação. o protocolo nós estamos aguardando, os driving, inclusive nós temos uma proprietária de casa de festa que faz parte da comissão que já fez um driving, né, realmente é uma linha de escape, né, pra retornada, né, até quanto isso aí vai nos ajudar, é muito difícil de avaliar, porque hoje a situação das casas realmente são precárias, muitos hoje não têm condições inclusive de fazer um driving, né, não tem mais como tirar dinheiro da onde não tem. As casas de festas hoje, Dudu, elas enfrentam um problema muito grande, né, nós temos, tem casas de festas com festas fechadas, né, contratos assinados, festas lá de 2019, que eram pra ser, terem sido realizadas agora em março, abril e maio, maio, com valores lá de 2019, existe hoje a possibilidade de remarcação dentro de uma negociação pra quem realmente tá querendo remarcar. Mas qual é o pai no aniversáriozinho de um ano que vai remarcar? Dois anos, perdeu o efeito daquela festinha de um ano. A mesma coisa é a de 15 anos, é a festa de formatura, né, tudo isso aí acarretou numa série de problemas pras casas de festas, de cobranças pra que devolvam esse dinheiro, né, tem casas de festas hoje que tem em carteira 90 festas e estão remarcando pro ano que vem. Nós sabemos como vai ser 2021? Não, é uma incógnita, né, hoje nós estamos nessa situação, 2021 ninguém sabe, então tu imagina 90 festas hoje o que representa pra um salão de festas são quatro meses sem faturamento, porque as festas já estão remarcadas. Opa! Caiu! Serafim caiu aí. Voltou! Temos uma caidinha aí, Serafim. Opa, voltei? Voltei? Voltou! Voltaste! Voltei! Muito bem! Recapitulando, essas festas que estão em carteira pra 2021 representam pra muitos três, quatro, cinco meses de faturamento, a valores inclusive defasados de 2019, soma tudo isso aí às dificuldades de capital de giro que muitos hoje não têm um tostão dentro das casas de festas, aluguéis sendo cobrados, proprietários não querendo negociar, proprietários entrando com a ação de despejos, muitos, muitos hoje proprietários de casas de festas se desfizeram de bens e de economias pra montar o sonho de uma casa de festas no ano passado. Hoje, com a pandemia, esse sonho todo foi por água abaixo, estão perdendo tudo, é desespero, é uma situação que a gente está praticamente assim, que nem um navio aderiva sem saber pra onde vai, a procura de um porto seguro. Hoje, o que é o nosso porto seguro? É o trabalho, é o retorno. Nós não queremos forçar a voltar, não queremos sim, queremos voltar, queremos voltar, mas de uma forma planejada, gradual, com segurança. É isso que nós estamos nos propondo pra aqueles que ainda vão conseguir voltar. mas se não houver uma ajuda de subsídios ou mesmo uma política social que venha nos ajudar nessa área financeira, muitas casas não retornarão, muitas já fecharam. Essa política financeira de banco, esses programas que eles nos colocaram de Pronamp, isso aí dá pra contar na mão os que conseguiram essa ajuda financeira. Muitos não conseguiram, são entraves burocráticos dificuldades e o problema continuou pra muitos que estão aí e perderam essas esperanças. Então nós temos que mudar essa política financeira pra que ela se volte pra essa calamidade pública, pras casas de festas, pra elas poderem sobreviver e junto com elas todos esses profissionais que estão nesse mundo de festa, como a senhora falou aí, o palhaço também tá junto com a gente nas festas. Não é só palhaço, é garçom, é iluminação, é DJ, e assim vai, a lista é muito grande, né? Na festa de 15 anos... Segurança. Segurança, faxinheira, na festa de 15 anos tem as casas de festas, né? Tem lá a penteadeira, a cabeleireira que vai trabalhar, vai botar maquiagem na pessoa que vai na festa, então olha essa cadeia, isso tá morrendo e nós estamos lutando pra que isso não morra, pra que esses sonhos continuem e pra sobrevivência de muitos que nós sabemos que muitos não vão conseguir. então hoje a nossa dificuldade, a gente está tentando, a nossa dificuldade é essa, a gente está tentando mostrar o poder público que nós estamos aqui, nós queremos uma luz, que acenda uma luz pra verem que nós não somos invisíveis, não somos invisíveis, nós queremos mostrar que nós estamos aqui, nós queremos botar o pão de cada dia na mesa. muitos desses profissionais trabalhadores querem ter de volta a dignidade de ter no final do mês um dinheirinho e não estamos conseguindo, realmente a dificuldade é muito grande, a burocracia é grande, é uma política que realmente não está voltada pra essa crise emergencial, eu falo em casas de festas, em festas assustas. Serafim, tu é proprietário de casa de festa e eu gostaria de saber quantas casas de festa tu já fechou nessa pandemia? Nós temos de concreto sete casas de festas fechadas, eu inclusive fechei uma filial, eu tinha três, já fechei uma. Isso, isso. Eu estou com duas, hoje estou com uma instância velha e outra aqui em Novo Hamburgo. Eu estou enfrentando problemas com os proprietários, infelizmente ou felizmente não sei qual é o termo que a gente pode usar nisso aí, os proprietários são de poder aquisitivo muito grande, o Serafim lá não faz nem posquinha lá no se deixar de pagar o aluguel ou se mesmo sair, mas infelizmente não concordaram em fazer uma negociação. Não tem negociação, ou tu paga o aluguel ou tu desocupe, ou tu entra dentro daquilo que a gente hoje não tem condições, ação judicial. Infelizmente é essa a nossa situação hoje de muitos, de muitos. Tem casas de festas tranquilos e, inclusive, estão gastando a gordura que ainda tem, mas estão aqui junto com a gente lutando para aqueles que realmente não têm. Sabe, Serafim, antes de chamar o intervalinho rápido, tem uma casa de festas aqui em Novo Hamburgo, que é uma casa de festas, por exemplo, que eu não me preocupo, mas eu me lembrei dela na semana passada e fiquei pensando, putz, mas eu frequentei essa casa de festas e eu acho que muitos filhos frequentaram, eu criança, frequentei, que é o Alegria para Valer, lá perto das Nações Unidas. Tradicional aqui em Novo Hamburgo, tradicional. E daí a gente fica pensando, e creio que em Flávio Parque, aí as casas de festas mais adultas, de casamentos, de festas que têm um pouco mais de responsabilidade, a gente pensa, sabe, mas será que essa casa de festa vai resistir? Será que o Alegria para Valer vai resistir? Será que o Inflável Parque vai resistir? Será que a casa do Serafim vai resistir? Essas coisas que a gente pensa, como a gente pensa, será que... Essa é uma pergunta que a gente faz entre nós, na comissão, será que o nosso colega lá vai ficar com a gente? Será que lá a Playhouse vai continuar com a gente? A Smile vai continuar na gente? E assim vai, não é só isso, a gente está olhando para aquela casa pequena, que não tem praticamente essa condição financeira que nem essas casas grandes, que investiram ali um sonhozinho de botar uma casa de festa que estão morrendo, estão morrendo. Isso aí nos preocupa, porque por trás disso aí, sempre, eu sempre digo, atrás do evento tem um profissional e junto com esse profissional, atrás desse profissional tem uma família, tem uma família e esse mundo de entretenimento é grande, é grande, e nós não podemos deixar morrer, e é isso que nós estamos querendo fazer, é isso que nós estamos querendo fazer. São as escolas, as casas de festas, os ateliês, como o Dariadne, e tudo isso a gente vai falar depois do intervalo. Como eu sempre digo aqui, o trem de opiniões do Estação Hamburgo vai dar uma volta nos nossos apoiadores e já já ele está de volta. Um ambiente tem que ser original assim como você sonhou. Por isso, a Braum Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Braum Móveis Campo Bom Rua Jorge Coque 125 no centro de Campo Bom Fone 3597-1465 Música 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 Pois bem, o trem de opiniões e debates está de volta na Estação Hamburgo. Nós falávamos nos bastidores porque aqui o programa nem quando ele termina ele realmente acaba. Imagina os bastidores dos intervalos. A gente falava sobre união e readaptação. Projetos. Um ano que todo mundo... ou melhor, até vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. Quem esperava que em 2020 nós estaríamos desse jeito? Eu fui viajar, fiz uma viagem em janeiro, uma viagem de 15 dias pra fora do país e eu justamente pensei nisso. Quem em 2000... Quando eu pensei naquela viagem que eu estaria do jeito que eu estou hoje, né? Nunca, nunca, nunca. Então, foi um ano de muitas readaptações e uma dessas readaptações, Vanessa Reis, foi a união das pessoas, dos empresários, dos CNPJs, das escolas, da cultura, que todas as áreas têm o seu valor e são muito grandes. Eu gostaria de saber como é que foi essa união, como é que ela ocorre hoje e por que ela aconteceu. Porque ela aconteceu do nada também, né, Vanessa? Sim. A união, então, das escolas privadas surgiu desse momento aí da pandemia, né? E veio, assim, para trazer uma novidade, a gente, eu tenho uma colega que é a Cíntia e ela fala que é uma flor que nasceu em meio ao caos. Nasceu uma bela flor em meio ao caos. Nós descobrimos que juntas nós somos muito mais fortes, que não tem motivo nenhum para a gente ficar separada, pelo contrário, estamos cheias de projetos. O ano que vem a nossa ideia e a Ariadne conta para a Ariete, que ela amava fazer formação conosco, né? Nós queremos fazer as nossas formações continuadas de forma coletiva. Agora, imagina que riqueza, que beleza, que coisa mais transformadora, né? Trazer, então, profissionais para capacitarem nossas professoras, nossas funcionárias. Então, só temos a ganhar. Nós temos, cada uma tem a sua individualidade, cada uma tem a sua realidade, só que juntas a gente não perde nada disso, cada uma continua sendo como é e aprende com essa diferença. Então, tem sido um tempo de crescimento, tem sido um tempo de apoio, porque quando uma está lá para baixo, a outra levanta, né? Vamos seguir em frente. Então, hoje, o que nós já temos aí? Nós já temos um estatuto aprovado, nós já temos uma diretoria eleita, nós vamos fazer o registro disso, então, transformar a UEP e não apenas um movimento, mas numa associação para ações coletivas, para pensar em educação privada aqui para o município de uma forma muito bela. Eu digo assim para vocês que os planos são ótimos a curto, médio e longo prazo. E eu ontem falava com uma das diretoras sobre uma das ideias que nós temos, que eu não posso contar ainda qual é, né? E ela disse, ah, vamos pesquisar em outro município como funciona isso. Eu falei, não, eu já sei que em município nenhum é feito dessa forma, mas nós podemos ser pioneiras. Então, eu acredito que muita coisa boa aí vai surgir na UEP, que não atende, não precisa ficar só restrita a Novo Hamburgo, mas ao vale, aos vales, que tem mais de um. Então, a gente está por aí, florescendo em meio ao caos. E o Serafim também, o Serafim também teve essa união aí premeditada com o pessoal dos eventos, com os promotores de eventos aqui, todas as áreas também, Ariadne falou, segurança, DJ, iluminação, estrutura, alimentação, todos se uniram, Serafim. Importante dizer, como a Vanessa já fez, amanhã tem carreata aqui em Novo Hamburgo, quinta-feira tem carreata, 8h30 em ponto no horário de Brasília, como eu gosto de falar, nós teremos essa carreata aqui em Novo Hamburgo, solicitando ações emergenciais para a área dos eventos. Como é que funcionou essa união, Serafim? Na verdade, nós, a verdade, aliás, a verdade, nós, casas de festas, antes da pandemia, ninguém se conhecia, a não ser pelo nome. A gente sabia que existia uma inflável parque, uma playhouse, existia uma smiler, cada um praticamente olhava para o seu umbigo. mas, inclusive, com a chegada da pandemia, porque nós estamos parados desde o dia 15 de março, nós estamos aqui hoje praticamente quase fechando, vamos fechar seis meses lacrados, sem faturamento, da mesma forma que as escolinhas. Então, nós praticamente, veio a pandemia, ainda demoramos, o mês de março, abril e maio, a gente começou a sentir que o que estava vindo aí estava apenas começando. Então, formamos a nossa comissão de casas de festas, que é UCFE, União de Casas de Festas e Eventos. E estamos no mesmo caminho das escolinhas. Nós estamos amadurecendo essa ideia da associação das casas de festas para o ano que vem, para poder enfrentar realmente qualquer coisa que vier em conjunto e já está preparado para qualquer dificuldade. então, hoje nós montamos essa comissão praticamente lá no mês de maio, junho, em virtude disso aí e das dificuldades dos outros para ajudar os outros e para nos ajudar também. A comissão é formada por 10 casas de festas e junto conosco, a gente começou praticamente aí com 25 casas de festas e quando nós terminamos a nossa relação nós já estávamos com mais de 70 casas de festas dentro desse grupo. paralelo, eu formei um grupo de parceiros das casas de festas onde entram os palhaços, monitor, carson, faxineira, segurança, dj, ceriminalista, enfim, toda essa turma entrou aí. Eu comecei também com 25 pessoas dentro desse grupo, eu abri esse grupo e quando a gente começou a pensar na carreata, nós abrimos o leque desse grupo. hoje eu tenho dois grupos desses parceiros, um esgotou com 256 e o outro estou com quase 200 pessoas, são tudo profissionais ligados a esse mundo de festas aqui da Redondeza e principalmente em Novo Hamburgo, mas da Redondeza, vem lá de Itacoara, Nova Hard, Sapiranga, Campo Bão, Portão, Estância Velha, Ipotir, São Leopoldo, Canoas, Sapucaia, Gravataí, Cachoeirinha e Porto Alegre estão todos envolvidos aqui no nosso movimento. Então, a gente está aqui hoje trocando informação na busca de uma solução ajudando também o poder público a se adequar a essa situação de calamidade pública ou para nos ajudar também na nossa situação e nos adaptar dentro de um protocolo de segurança para poder voltar. Nós queremos voltar. Então, surgiu essa união praticamente dentro dessas dificuldades justamente para ajudar os outros. A gente está aí em uma união e como está aí o nosso logo de mãos dadas, unidos somos mais fortes. Que legal, que legal. Que interessante ver essas propostas em um período de pandemia. Eu fiz uma crônica no início. Eu disse espero que as pessoas saiam mais solidários. Até me deparei com que isso talvez não iria acontecer tanto, mas com esses exemplos a gente parece que sim, que as pessoas vão sair mais solidárias, que as pessoas vão sair com as mãos juntas mesmo à distância. Isso é muito legal. E Ariadne... Só um parênteses. Só um parênteses. Só um parênteses. Me desculpe. Eu esqueci de um detalhe que inclusive anotei aqui. Anotei aqui. E junto com essa união, com essa união aí, entre nós, veio as escolinhas, veio as vans escolares. Porque a gente praticamente procura seguir o mesmo rumo, o mesmo caminho, porque as dificuldades são as mesmas. As escolinhas voltando, nós voltamos. As casas de festas voltando, nós voltamos. Porque existe um comum entre elas, que são as crianças. E o que nós estamos tentando mostrar para voltar, nós não estamos forçando isso, nós queremos voltar gradualmente, nós queremos voltar com as festas de núcleo familiar, que é a família que vai estar ali. Não é aglomerações de pessoas. São festas de núcleo familiar que a gente quer retornar para adequar os protocolos, aumentar a flexibilização, com a capacidade de 30%, 40% do salão. É isso que nós estamos procurando. Interessante. Interessante essa proposta. Ariadne, agora... Por favor, por favor, por favor. Não vou nem fazer a pergunta. Seguinte, na área cultural tem... Bom, essa pandemia vai deixar uma herança boa. se a gente for pensar assim, ou aqui, nós, em questão de meses, nós assumimos a imagem digital, assumimos as redes como meio de comunicação, assumimos que é muito mais fácil entrar em contato com as pessoas pela internet, estão à distância, que reunir pessoas pela internet fica mais fácil do que tu precisar marcar uma reunião com 10, 15 pessoas e elas não estarem presentes, não conseguirem ir, não ter tempo para se deslocar, tudo isso. Então, assim, a internet, ela tem, de uma certa forma, facilitado esses encontros e essas identificações de lutas e de objetivos, ela tem proporcionado que as pessoas se encontrem mais. Ainda que nós estejamos muito mais isolados fisicamente, a internet nos ensinou isso, que nós levaríamos, talvez, uns 10 anos para aprender isso. Falou certo, meu Ariadne. Oi? Uma reportagem da CNN semana passada mostrou que nós avançamos, o que nós avançaríamos em 10 anos tecnologicamente nessa pandemia. Exatamente. Então, assim, dentro da área cultural, nós temos em Novo Hamburgo o mapa cultural. Existe o mapa cultural nacional e existe o estadual e existe o municipal. Eles se conversam, eles estão, as informações estão interligadas e, assim, ali estão os profissionais da área, os espaços culturais, os projetos que existem estão nesse mapa cultural. E, durante a pandemia, agora, se multiplicou a quantidade de projetos que foram colocados, porque essa campanha já é feita há mais de 10 anos para as pessoas coloquem a sua atividade e o seu trabalho dentro do mapa cultural da cidade. Campanhas, e você entra em contato com as pessoas, se cadastrem no mapa cultural da cidade e nada. Agora, em questão, nesses meses, agora, quadríplica o número de pessoas no mapa cultural, multiplicaram a quantidade de agentes culturais, a quantidade dos espaços, os espaços já estão... É muito cedo ainda para dizer que estão todos dentro do mapa cultural, mas aumentou muito. Nós já temos muito mais uma ideia do tamanho da nossa produção cultural da cidade e da quantidade de profissionais que a gente tem relacionado ali já é muito mais do que nós tínhamos. E isso foi por causa dessa digitalização e porque nós precisávamos conhecer as pessoas para poder incluí-las dentro dos projetos e das ajudas emergenciais. Eu digo nós porque eu fico na internet acompanhando tudo o que está acontecendo e ajudando a avisar pessoas. Vai lá, põe, te escreve porque tem um edital agora. Vai lá, cadastra porque a lei está vindo aí, não esquece, vai lá. Então, assim, o meu marido é conselheiro de cultura e aí eu também tenho essa facilidade de estar sabendo o que está acontecendo as discussões. Existe quase que diariamente uma discussão sobre a lei Aldir Blanc na internet. Sempre tem grupos discutindo e se organizando porque existe um prazo para regulamentar na cidade e enviar para Brasília para que Brasília dê o ok e possa enviar os recursos para que se possa dar andamento ao processo aqui e o prazo é agora 11 de setembro. 11 de setembro agora o prazo final para mandar essa regulamentação da utilização da verba e Novo Hamburgo tem discutido todas as... Nossa, duas, três vezes por semana tem reuniões sobre isso. então assim nós vamos ter a herança nossa dessa pandemia toda vai ser isso que eles disseram essa união esse encontro de pessoas com o mesmo objetivo isso vai fortalecer todas as áreas porque assim ninguém é forte sozinho só existe força na união e a competição ela não é uma coisa que eliminando o teu adversário tu consegue ser melhor colaborando com o teu adversário tu consegue ter uma visibilidade maior e tu deixa para as pessoas de acordo com as facilidades delas escolherem um ou outro de acordo com a característica do que elas procuram deixa para o consumidor escolher o que ele acha mais legal mas o mercado sócio o mercado forte só se faz com a união das pessoas que são da mesma área e essa vai ser antes da pandemia a pandemia está despertando na gente em muitas pessoas o que a gente tem de melhor e está despertando o que existe de pior em algumas também é verdade o que tem de pior nossa o que a gente tem visto ao mesmo tempo que a gente aprendeu estamos aprendendo a nos relacionar e a construir com a internet e a nos adaptar a esse tempo e saber que isso é muito maior do que o nosso mundo que nós vivíamos também tem aquelas pessoas que acham que isso é um espaço aberto sem punição e que tu pode colocar qualquer coisa e que não se preocupam em construir e acabam destruindo destruindo ideias destruindo possibilidades desse mundo ficar melhor com isso então assim nós vamos precisar aprender esse lado também a combater o lado do ódio o lado da da do o lado do descaso com o coletivo o descaso com o coletivo faz isso quando a pessoa só pensa nela ela ela perde o contato com o coletivo e assim ó e a em todas as situações que os que os nossos amigos ali colocaram tanto nas escolas quanto no espaço de eventos se nós não mantivermos um protocolo de 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 segurança dentro da nossa vida se a máscara não for obrigatória e não é obrigatória colocar no pescoço é colocar ela no rosto é cuidar quando pega é tirar ela de uma forma segura é usar o álcool gel é lavar as mãos se a gente não assumir isso como comportamento e não como exigência nós não não vamos sair tão cedo disso porque se as pessoas respeitassem isso até uma festa poderia acontecer se as pessoas mantivessem o protocolo não mas elas acham assim flexibilizou significa tiram a máscara não lavam mais a mão vão a qualquer lugar e aí elas dão um jeito da pandemia voltar e a gente ir de novo para o vermelho e talvez para o preto porque não não acaba nunca se as pessoas tivessem consciência desde o começo e não fossem tão negacionistas de dizer que a pandemia não existe que isso não está acontecendo que isso é coisa da mídia é coisa da imprensa que usar máscara não resolve que lavar a mão não dá não adianta se as pessoas não fossem tão negacionistas nós poderíamos ter encurtado já esse caminho e estar já num relaxamento bem mais fácil porque já não existiriam tantas pessoas contaminando tantas pessoas achar que agora está melhor nós estamos enganados porque assim hoje nós temos um índice de morte que é mais baixo do que o da semana passada ou de duas semanas atrás mas é muito mais alto do que maio é muito mais alto do que abril que foi o segundo terceiro mês da pandemia então assim não está para relaxar ainda está para a gente ter consciência de que gente agora é hora de cuidar muito é hora de usar a máscara corretamente usar o tempo todo não é hora de relaxar ainda para que a gente possa relaxar no funcionamento das coisas os cuidados tem que ser muito maiores a escola se as crianças fossem educadas em casa para usar máscara se elas ficassem com a máscara e se elas acostumassem a botar um lencinho com álcool do lado para limpar a mão quando elas vão brincar antes de brincar antes de pegar o brinquedo e depois que elas terminaram de brincar com o brinquedo lavar de novo a mão com o álcool elas poderiam estar brincando com a máscara e com a limpeza dos brinquedos elas poderiam estar em conjunto mas a gente acha que o cuidado é os outros que tem que ter e que os outros que tem que ter que quem tem que se responsabilizar por isso por isso é a administração pública e olha gente a administração pública tem feito e tem pedido e tem implorado e tem feito eu acompanho as falas da Fátima e ela invariavelmente ela disse gente por favor usem máscara ajudem uma administração é só uma administração eles não são quem resolve se vai ter covid ou não vai ter covid eles são só uma administração e eles têm um limite eles não podem chegar na pessoa e dizer assim usa a máscara e xingar a pessoa para botar a máscara a pessoa elas não estão nem aí eu já entrei em loja que eu saí de dentro porque tinha gente sendo atendida sem máscara eu disse não peraí a iniciativa tem que ser minha eu não aceito que a loja esteja atendendo uma pessoa sem máscara então eu me retiro e vou em outro lugar talvez com essa pressão a loja talvez resolva mas assim se não estiver nas pessoas o problema da pandemia está sendo o negacionismo a pessoa esquece da máscara ela não usa ela usa errado pendura no queixo a máscara para que serve uma máscara pendurada no queixo é usar a camisinha no lugar errado quer dizer assim não funciona para nada é verdade o Ariadne sabe que eu entrevistei o Dr. Kleber desabafo mas é ótimo é ótimo é ótimo o teu desabafo eu entrevistei o Dr. Kleber ele me disse assim pô eu quando vou fazer uma operação eu fico 6 horas com a máscara não posso nem encostar nela se eu encostar meu Deus eu tenho que porque tu imagina o cara está ali abrindo um intestino como é que ele vai encostar na máscara que pode estar com alguma coisa e botar a mão de volta não dá tem que ficar com a máscara dele então assim aí vem um zero igual porque um zero igual me desculpe eu uso muito essa expressão não, não, não gente não vamos usar máscara porque máscara é isso porque máscara é aquilo gente quando a minha mãe eu vou dar um exemplo meu aqui quando minha mãe ficou doente infelizmente ela veio a falecer de leucemia ela saia do hospital de máscara e ninguém chegava pra ela e falava não moça o senhor não usa máscara máscara não pode ser usada máscara o pulmão não sei o que o gás carbônico entra mais gás carbônico gás oxigênio não sei o que gente não existe me desculpe isso não não existe é uma coisa impressionante reforçando o que a Agna falou sobre uso de máscara isso a gente está vendo aí todo dia falta de responsabilidade por muita gente parece que eles estão torcendo pra que essa pandemia continue porque devem estar numa zona de conforto e não precisando de nada é um desabafo meu também mas vamos voltar agora pra nossa pra nossa realidade que as escolinhas e as casas de festas né nós organizadores nós organizadores somos responsáveis pela fiscalização e comportamento das pessoas em seguir os protocolos de segurança principalmente nas festas familiares né com capacidade restrita né e reduzida né eu vou dar um exemplo é a mesma coisa isso já existe se você hoje for convidado por um baile de gala traje a rigor tem que ir com traje a rigor se você chegar lá na recepção de jeans e camiseta você não vai entrar vai ser barrado não vai entrar a nossa fiscalização os nossos profissionais que trabalham com a gente nessa área treinados ela vai ser mais rígida se você não tiver com a máscara né se você não tiver com a temperatura normal se você não fizer a higienização de entrada você não vai entrar não deixa de ser uma forma de praticamente acompanhar a pessoa né a saúde da pessoa né de monitorar essa pessoa nós estamos dentro desse serviço monitorando também as pessoas que estão ali e além disso nós temos uma série de outros fatores que nós podemos incluir nisso aí a partir do convite das festas botar cartilha de segurança a pessoa já vai ler vai ver como é que ela tem que ir para a festa se ela tiver com febre ela não pode vir né a pessoa já tem que vir preparada para isso aí vai ter uma lista também de na recepção com o nome com o endereço do telefone qualquer ocorrência que houver a gente sabe qual é a pessoa que realmente estava ali dentro da festa então nós estamos preparados realmente para voltar mas nós temos que voltar não podemos ser comparados com as aglomerações que estão existindo por aí de pessoas irresponsáveis né e nós voltando termina as festas as festas clandestinas é isso que nós estamos propondo é isso que nós queremos mostrar nós tentamos não nos ouvir não ouviram então nós vamos mostrar de outra forma né pacificamente a nossa carreata agora dia 3 ela é pacífica sem cunho político nenhum não é palanque político e nem queremos isso aí nós queremos mostrar a nossa realidade nós queremos mostrar que nessa carreata que nós não somos descartáveis que nós não somos exatamente que nós não somos descartáveis que nós não podemos ser abandonados que nós não podemos ser esquecidos que nós não somos invisíveis né nós somos família pertencemos ao mundo de entretenimento e precisamos do ganha-pão do nosso salário não só nós como as escolas também sim com certeza maravilha olha gente infelizmente nós estamos acabando com o nosso programa já a hora a hora chega e nós temos que ir embora mas podíamos podíamos alô Rodrigo Estefan libera a TV acaba com os programas depois das 10 estou brincando Dudu nós estamos preparando nós estamos preparando aí uma carreata a nível estadual né ela vai seguir até Porto Alegre onde vai reunir todas as casas do Vale dos Sinos vai pegando as casas aqui de São Leopoldo Sapucai e Estei vamos nos concentrar lá no Piratini né e vai depender muito vai depender muito do que vai acontecer no decorrer dessa semana e na semana que vem né pra gente tomar essa atitude é uma pressão muito grande que nós da comissão e organizadores daqui da carreata estamos recebendo de outras cidades né que querem realmente uma força maior a nível estadual porque a gente sabe a limitação da prefeita a gente sabe a limitação da prefeitura mas também a gente sabe que realmente ficaram inérte pra nós né simplesmente nos receberam nós fomos bem recebidos né mas infelizmente não deram nenhum caminho nenhuma esperança de fazer pressão é uma forma de ajudar eu acho que fazer pressão como vocês estão fazendo é uma forma de ajudar é uma forma de mostrar olha esse caminho aqui pra nós é satisfatório e vamos discutir sobre ele a gente precisa mostrar pra administração também o que que se o que se pretende afinal de contas eles são administração do nosso município eles são administração pública e o público somos nós eles estão administrando para nós não é ninguém é dono da prefeitura eles administram para nós então nós precisamos mostrar pra eles também nós temos ideia que esse caminho aqui é o caminho melhor pra fazer e vamos conversar sobre isso precisa fazer isso ninguém é Deus ninguém é onipresente ninguém é nada e precisa a participação popular e as reivindicações elas fazem parte desse processo igual a qualquer outra coisa a gente precisa reclamar precisa sim parabéns por vocês terem se reunido e por vocês estarem tomando essa iniciativa porque isso é muito importante pra que se resolva pra que se dê uma direção pra essa pra essa necessidade e pro futuro né desse mercado todo precisa ariadne serafim e vanessa eu quero dar um boa noite pra vocês eu quero pegar o ponto final de vocês se vocês puderem fazer ele eu vou pedir tempo record 30 segundos porque olha nós já passamos aqui do tempo e não não que claro que a gente possa o programa vai ser exibido na íntegra mas o debate ele poderia como disse serafim durar duas, três horas porque ele realmente tá muito bom muito bom ariadne então começando por ti uma boa noite boa noite Dudu e assim ó vai passar se Deus quiser eu rezo todos os dias para que os médicos e os e os laboratórios que estejam fazendo a vacina pra que eles tenham sucesso pra que eles enriqueçam vendendo vacina nesse planeta e que a gente tenha realmente uma solução pra isso porque nós vamos conseguir daí no momento que nós tivermos uma vacina aprovada a gente consegue tranquilamente retomar tudo nada substitui o contato pessoal nada substitui ainda que a gente tenha melhorado pela internet mas nada substitui um abraço nada substitui um olhar um sorriso de perto nada substitui ver as pessoas felizes e encontrar as pessoas que a gente ama isso não não existe substituição isso me dá esperança de saber que isso vai passar nós vamos conseguir superar só que nesse momento eu apelo para as pessoas assim ó colaborem com esses setores enxerguem olhem para os setores que estão passando por essa situação e que não tem perspectiva tão rápida de se recuperar clientes as pessoas que ocupam esses serviços assim ó olhem com carinho antecipem trabalhos para que não morra o mercado alunos voltem para minha aula de desenho pessoas que querem colocar quadros e que tenham condições de pagar comprem os quadros do seu artista favorito para que ele possa continuar produzindo programe a sua festa para o ano que vem e já comece parcelando agora para que o espaço cultural comece a receber antecipadamente o valor o espaço o espaço de festa comece a receber antecipadamente esse valor para que ele continue existindo se nós nos unirmos se as pessoas olharem para o lado empatia é a palavra que vai ficar dessa pandemia olhar a realidade do outro e se colocar na realidade do outro para que nós possamos realmente superar isso é uma guerra é um inimigo invisível e nós vamos sair com sequelas mas vamos tentar que seja o menor possível então assim um abraço no coração de todos tá um abraço eu tenho ciúmes do meu cotovelo atualmente porque o meu cotovelo é o único que consegue expostar nos outros tem ciúmes do cotovelo um abraço no coração e foi um prazer falar com vocês obrigado Dudu prazer é todo nosso aliado é um prazer te receber Serafim muito obrigado e uma boa noite boa noite Dudu mais uma vez Dudu foi um prazer conversar contigo eu finalmente fiquei conhecendo aqui no vídeo Dudu que tanto falavam na comissão agradecer o Rodrigão nós vamos conhecer pessoalmente se Deus quiser o Rodrigão mais uma vez dando essa oportunidade pra nós na estação de carona na estação e é um prazer conversar contigo não sei se eu falei teu nome certo mas foi um prazer estar aqui contigo nessa entrevista Vanessa estamos aí na luta vamos continuar nessa luta e de mãos dadas como dissemos aqui unidos somos mais fortes exato com certeza Vanessa muito obrigado o Serafim deu uma quedinha ali deu uma caidinha só reforçar a carreata de amanhã oito e meia que todos compareçam porque nós precisamos de um volume pra mostrar esse povo profissional que faz parte desse ritual de festa muito obrigado boa noite boa noite Serafim valeu Vanessa Reis das escolas infantis uma boa noite boa noite a todos obrigada satisfação estar aqui contigo Dudu hoje eu coloquei lá no Facebook eu tenho orgulho de ti realmente eu acredito na juventude acredito nessa novidade assim tu traz esperança pra essa geração eu penso nisso eu creio que a Ariadne vai concordar o Serafim também quem tá assistindo também a gente que é das escolas privadas a gente continua na luta nós seguimos lutando pela manutenção das nossas escolas não vamos parar amanhã nós estaremos lá na carreata junto com os espaços das casas de festas na sexta nós vamos a Porto Alegre nos unir ao movimento estadual das escolas privadas porque nós não podemos desistir desse sonho tão belo desse sonho que antecipa que previne tanta coisa que a gente vê de ruim aqui na nossa nação obrigado pelo espaço que vocês fiquem bem fiquem com Deus e a gente acredita que vai sair melhor sim dessa situação desse tempo que vai passar com certeza vamos sair aprendendo que possamos levar sempre essa questão aprender aprender a cada dia e não se esqueçam amanhã oito e meia da manhã a cobertura especial da Vale TV e do Dudu News ao vivo dessa carreata trazendo todas as informações e também mostrando essa movimentação que promete trazer um novo ar para essa área que pede um novo ar para essa área um fôlego e outra coisa setembro amarelo acho que não está a aparecer deixa eu desativar é verdade para aí deixa eu fazer uma coisa aqui que eu tenho que tirar isso aqui para mostrar para vocês para aí agora foi aqui ó setembro amarelo fiz até um lacinho aqui enquanto eu estava fazendo o programa no intervalo ali e que a gente possa lembrar sempre que a gente possa ter cultura que a gente possa ter a educação o lazer para que a gente possa ser sempre feliz que a gente possa sempre estar de bem com a vida claro que com os problemas sempre mas que a gente possa ter uma mentalidade leve uma vida leve que a gente possa seguir assim principalmente nesse mês que está começando agora então agora sim passando das 10 e 10 da noite para a Vale TV Eduardo Schmitz e o trem de opiniões do Estação Hamburgo voltará amanhã a partir das 9 horas da noite boa noite boa noite hebajos tchau e tchau Legenda por Sônia Ruberti